Bolsonaro. Porque quando eu falo do Bolsonaro, eu não estou falando da pessoa do Bolsonaro, que é nada mais nada menos do que um psicopata do poder. Todos nós sabemos disso. Mas é um psicopata cujo método, né, cuja loucura, ela está dentro do método. Ela tem um objetivo. Quando ela fala na ONU, né, ele fala na ONU, ele fala para a extrema-direita mundial, fala para os seus grupos, né, que estão sendo armados com a sua política armamentista, fala para o seu núcleo duro, né, da extrema-direita, para gerar, né, uma dinâmica externa, interna, capaz de colocá-lo como uma liderança de direita factível no Brasil. Então, eu acho que bloquear o ascenso político dessa liderança, como não foi feito na época do Mussolini na Itália, como não foi feito na época do Hitler na Alemanha, como não foi feito na Polônia, na Hungria, quando tiveram experiências semelhantes, será um sinal de maturidade da democracia brasileira e dos seus líderes políticos, né. O ideal é que nós tivéssemos, em um determinado momento, um comício de um milhão e meio de pessoas onde as principais lideranças do país, né, as quais, obviamente, eu não me incluo, falassem para a sociedade e dissessem, estamos juntos aqui pela democracia, para a restauração da república, para dar uma nova dinâmica ao projeto da Constituição Social de 88, resguardadas as nossas diferenças e os nossos projetos de futuro, que mais tarde, né.